O Congresso do IVRMA é uma das reuniões científicas mais importantes na área de medicina reproduziva, onde são discutidos os últimos avanços e as novidades da especialidade. Um dos temas mais pertinentes da atualidade é rejuvenescimento ovárico, uma vez que a vida social e pessoal da mulher moderna nem sempre está em sintonia com o seu relógio biológico. Neste Congresso foram apresentados os dados mais recentes sobre uma das técnicas de rejuvenescimento ovárico, que é OFA. OFA significa, em siglas inglesas, Fragmentação Ovárica para Ativação Felicular. O objetivo desta técnica é reverter o envelhecimento ovárico através da ativação do crescimento folicular nos casos da falência ovárica precoce. Em termos práticos, a técnica consiste em retirada de uma parte do tecido ovárico, a sua fragmentação no laboratório e posterior implantação. É uma técnica relativamente simples, rápida e paciente até alta no próprio dia. Já existem algumas gravidezes resultantes desta técnica, mas naturalmente a investigação continua e precisamos ter mais números e mais dados para ter dados mais sólidos.